Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Dog. Você quer aprender como colocar esse mapa de neve aqui, os outros mapas também, né, que é de outono, inverno e verão, que são os mapas de como se fossem muitas flores, tá, e tem um outro que é muito colorido, como se fossem sakuras japonesas, que é muito bonito, cara, é muito bonito mesmo, e tem essa skin, você já percebeu que o meu Rex está com uma skin de caveira, né, é um Rex fêmea, então as cores do Rex fêmea mesmo assim ficam muito bonitas, né, você quer aprender como é que faz para colocar essas skins tops no seu DI, olha lá como é que o meu Ava tá, tá vendo, olha, com a skin do Ava é muito mais fácil de enxergar ele, olha lá, tá vendo, Tem um outro, tem o Piscitaco e o Orodromeus, o meu Piscitaco, ele tá com a skin do Sonic, e o Orodromeus, ele tá com a skin padrão dele mesmo que eu gosto, que é a branquinha, tá, mas dá para você mudar também, só que não dá para enxergar ele aqui na neve, né. O bom desse mapa de neve é que você não precisa do Rexhade, ele já é muito claro, tá, muito claro mesmo, e o mapa fica muito bonito, mano, fica muito bonito, certo? Então meus bons, você quer aprender? Compartilha esse vídeo nos grupos de DI pra que as pessoas também aprendam a como colocar as skins, tá, no seu dinossauro e as skins no mapa, vai parecer que atualizou o seu DI, pra mim atualizou, tá, eu nem, e olha que eu sou muito viciado no DI, tá, eu evri, mano, mas eu nem tô com saudade dele mais, de tanto que melhorou pra mim, tá, é só, só aqui as, as skins atualizadas, nossa, mano, deu muita diferença. Vou pegar esse, esse Yava ali, tô começando a ficar com fome, né, aí eu já tô fazendo gameplay, gente, não é gameplay, tá, é o tutorial, peraí, que eu vou te ensinar, tá, só vou comer esse, se me permite comer esse Yava aqui, aí tá tão bonito, gostinho de maracujá, não, nada a ver, né. Então meus bons, preste muita atenção agora, beleza? É muito simples, tá, preste muita atenção, meu bom. Meus bons, na descrição do vídeo, eu vou deixar pra você esse Discord aqui, tá, que é o Open Dinos, certo? Se você conheceu um outro lugar pra poder baixar essas artes, as skins, comenta aí embaixo pra mim, certo? Mas eu conheço só esse, o Open Dinos. E aqui no Open Dinos, você vai rolar aqui pra baixo, tá, na parte de skins, Bom, vai ver aqui, ó, Cosmetics, e tem aqui o Survival Skins, tá? Os Survival Skins, é, são as skins dos Dinos do modo de sobrevivência, tá, do painel normal. E os Sandbox Skins, são as skins dos Dinos de painel, certo? Por exemplo, eu quero mudar aqui a minha skin do Rex, tá? Você pode aqui olhar todos os dinossauros que você quiser, tá? Mas eu, particularmente, eu quero mudar a minha skin do meu Tiranossauro Rex, que eu quero uma diferente. Eu gostei do esqueleto, ficou muito bom, mas eu quero outra, tá? Então vamos procurar aqui. Ah, eu tenho do Triceratops, que é muito bonito, chique mesmo. Ahn, todo dia tem skin nova, tá? Olha, tem do Carno, Carno Caveira. Não tinha essa não, hein? Aqui, ó, eu quero achar uma skin bonita pro meu Tiranossauro Rex. Bem chamativa. Então, ó. Ahn, eu tenho a skin Stripped. Ahn, eu peguei essa do Skeleton aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei essa primeira do Skeleton aqui. Olha, tem o Rex da Sibéria. Tem o Rex da Pangeia. Dragon Breath. O Rex Leopardo. Rex do Ártico. Pac. Ahn, eu quero uma skin pro Pac também. Que hoje eu vou fazer uma live de Pac. Eu vou fazer uma live hoje, mais tarde, de Pac. Então eu tenho duas pra pegar. Eu tenho o de Rex. E tenho o de Pac. Certo? Então, peraí. Aqui, ó. Então eu vou baixar aqui. A do Pac. Marley Pac. Então você clica aqui. Tá? E ela já vai baixar direto lá pra baixo. Clica aqui também. Na de baixo, tá? E já baixa mais pra baixo também. Baixa mais pra baixo é foda. Aqui, ó. Esse Rex do Ártico. Que é bonito. O Rex Leopardo. Também é chique. Tô em dúvida agora, cara. Pangeia. Rex do Ártico. Vou pegar esse Rex do Ártico. Também serve pra ele camuflar, né? No mapa da neve. Muito bom. Beleza. E, por exemplo. Se você quer pegar aí a skin do mapa. Você vai aqui, ó. Em Map Texturas. Tá vendo aqui, ó. Mapas Texturas, tá? Você vai aqui. Na textura do mapa. Tem o mapa da neve. Que é esse que eu tô jogando. Tem esse mapa aqui. Que é o Spring, tá? Que é a primavera. Tem o mapa do outono. Que é muito bonito. É muito bonito também, tá? Eu não achei aqui o mapa do deserto. Mas eu sei que tem. Eu sei que tem aí o mapa do deserto, tá? Depois nós vamos aí procurar juntos o mapa do deserto. Mas eu gostei muito do mapa da neve. Ele é muito bom pra ver, certo? E tem aqui o mapa do outono. Eu usei esse mapa do Spring também, tá? Eu não usei esse mapa do outono ainda. Não usei o mapa do outono ainda. Vamos testar o mapa do outono aqui, ó. Tem aqui, ó. Vou baixar aqui. Você tá vendo, né? Você vai clicar aqui. Clica no download. Eu prefiro clicar aqui em cima. No fazer download. Tá vendo aqui, ó. Fazer download assim mesmo. Tá abaixando lá. 257 megabytes. Tá vendo? Esse é o arquivo de cima. Baixar o arquivo de baixo também. Tá bom? Certo. Já baixei. Agora eu vou baixar lá. Baixo. Beleza. Baixou todos aqui? Perfeito. Agora nós vamos voltar lá no The Isle. Certo? Na Steam do The Isle, tá bom? Não entra no jogo ainda. Você vai ter que ir abrir o local dos arquivos pela Steam primeiro. Eu vou te mostrar. Então, meus bons. Você tá vendo a minha tela aqui, não tá? Você vai precisar de ir lá no seu download. Tá? Onde você fez aí o download. Tá aqui. Tá? As skins. Eu não vou colocar a minha skin do mapa de outono. Porque eu quero do gelo mesmo, que ele é melhor pra ver, tá? Porque o meu fone tá quebrado, então eu tô usando a visão. Tá? Então. Clica com o botão direito, clica em recortar. Não é copiar, é recortar. Porque quando copia, alguns arquivos podem corromper quando você colar. Então você tem que... Você tem que recortar. Certo? Recortando aqui, ó. Cortar vai ficar branquinho ali. Você vem aqui, tá? Na Steam. Você tá vendo aqui a tela da Steam. Clica com o botão direito no The Isle. Vai em propriedades. Vai em arquivos locais. Explorar. Aqui no explorar, você vem no The Isle. Contente. Packs. E aqui você vai colar as suas skins, tá? Existem dois arquivos aqui dentro, que são esses dois primeiros aqui, ó. Não mexe neles. Tá? Beleza. Nunca delete, nem faça nada, senão o seu The Isle vai corromper. Você vai ter que deletar tudo e vai ter que baixar o The Isle todo de novo. Tá? Então, olha só. O que nós vamos fazer? Eu preciso de colocar, né? Aquelas skins aqui. Então, eu já coloquei uma skin no Rex. A skin que você já tiver, você deleta, tá? Ela não pega duas skins. O Rex. Tá? O Rex. Dragon Bridge. Rex. Skeleton. Skeleton. Então, aqui, ó. O meu Rex. Clouded. E o Rex. Skeleton. Delete. Tá? Deixa eu ver se eu tenho algum do pack aqui. Ele fica em ordem alfabética também. Puerta, 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 puerta. Para, para, para. Colar. Certo? Já colei aqui, tá? As nossas skins. Você viu, né? Pentei com o botão direito e colar. Tá vendo lá? Só tá aquelas duas do mapa. Vou deixar lá por enquanto. Depois eu mexo com elas. Tá? Fechar aqui. Fechar aqui. Fechar aqui. Certo? Agora nós vamos entrar aqui. No nosso DI. Para ver. Vai mudar para mim. Só a skin. Do Tiranossauro Rex. E outra coisa importante. Vai aparecer. Para ver que sua skin deu certo. Vai aparecer umas folhagens aqui no menu. Tá vendo? No dia. No dia. No dia. No dia inverno. Que é o mapa da neve. Vai aparecer essa folhagem aqui. No dia outono. Vai aparecer umas folhas secas. E no dia primavera. Vai aparecer umas folhas coloridas. Tá? É muito colorida não. Aparece rosa. Tem pessoas que parecem rosa. Tem umas que parecem cor diferente. Tá? Mas vamos ver aqui no Prelude Realismo 2. Ele demora um pouquinho mesmo. Tá? Para carregar. Porque é a primeira vez que está carregando a skin que você colocou. Certo? Já dá para perceber. Que o meu Rex mudou. Certo? Já dá para perceber que ele mudou. Ele não está mais esqueleto. Entende? Agora ele está um Rex. Aí. Da neve. Coloquei a skin nele. De neve. Certo? Muito bom. Perfeito. Perfeito. Estou muito bonito. Eu gostei demais. Tá? Ficou mais realista, né? A skin do esqueleto é legal. Mas eu gosto mais de skins realistas. Certo? Estou muito parecido com o Rex do Jurassic Park. Olha. Primeiro Rex. Estou muito parecido. Então, meus bons. Pachycephalosaurus. Pachycephalosaurus. Certo? Nós vamos tentar dominar o servidor aí. Jogando. E fazer um exército de Pachycephalosaurus. Beleza? Então, tá bom. Eu espero você. Tá? Ativa seu sininho aí. E mande esse vídeo para os seus amigos que não tem as skins ainda do The Isle. Certo? Sejam todos muito bem-vindos. Qualquer coisa, pode me chamar aí que eu atendo. Beleza, meus bons? Valeu demais. Vem nas nossas lives, hein? Vem nas nossas vidas.